Waka waka, Bitcoinheiros! Bem-vindos à minha talk, eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada. Hoje a gente vai ver aí sobre a Samurai Wallet, a carteira Samurai, uma bela carteirinha aí, feita para as ruas, mas não sobre a carteira. Sobre a carteira a gente já tem um vídeo aqui no canal, né, que explica como funciona aí para instalar essa carteira e inicializar ela, criar sua seed, todo o processo, a gente já tem um vídeo aí separado, vou colocar aí um cartãozinho ou um link aqui na descrição. Hoje a gente vai falar sobre outro produto deles aí, a Whirlpool, Whirlpool que é a forma aí de você fazer mixagem, misturar as suas moedas para trazer maior anonimidade, maior privacidade para ela. Então a gente vai ver como instalar e como usar, como fazer CoinJoin. Depois, o vídeo ficou um pouco longo, né, eu queria fazer algumas perguntas aí no final, vou fazer por separado algumas perguntas frequentes aí sobre CoinJoin, sobre Whirlpool, então a gente vai ter um outro vídeo aí depois, né, com perguntas. Aproveitando, deixa aí embaixo aí as suas perguntas, se tiver perguntas ao final do vídeo, se elas não tiverem respondidas no próximo vídeo, no vídeo que deve vir em breve, você então, eu vou responder aqui embaixo, né, para poder ajudar aí o pessoal a entender melhor como é que funciona, mas eu acho que vai cobrir bem aí o próximo vídeo com as perguntas frequentes. Igual, deixa a pergunta aí embaixo, no máximo eu vou dizer, tá, no próximo vídeo aí já fica como referência para o pessoal que chegar depois. Então, fica ligado aí e vamos ver aí como usar a Whirlpool para fazer CoinJoin. Alô, alô, biticonheiros, hoje estamos aqui na Samurai Wallet, a carteira Samurai, vamos falar sobre Whirlpool, é, que é a ferramenta de CoinJoin aí da Samurai, para quebrar os vínculos entre as moedas, né, e deixar esses vínculos aí para trás com esse CoinJoin aí, agora é disponível em várias plataformas, no caso eu vou estar usando aqui o Linux, o Ubuntu para fazer essa demonstração, mas você vai ver aí na página de downloads que está em várias plataformas, né, você pode rodar isso aqui. Primeiro, né, primeiramente você vai precisar da carteira Samurai no seu telefone Android, isso não tem jeito, você vai ter que usar Android para rodar a carteira Samurai, isso não tem outra forma, alright? Ali dá que tem aqui algumas características aí, que é bastante líquido, é verdade, tem muita gente fazendo CoinJoin, então tem pools aí de liquidez bem grande, é extremamente rápido, né, é, relativamente barato para você fazer diversas mixagens, né, você não faz só uma mixagem, você coloca no pool e você deixa lá ele fazendo remix diversas vezes, né, você só paga uma vez para entrar e depois o resto você deixa ele lá fazendo, até você gastar ou fazendo mix até, tipo, você achar, bom, 10 mixes é suficiente para quebrar os vínculos, então beleza, ele nunca vai misturar moedas suas com outras moedas suas, ou seja, né, e, enfim, a Ju matemática faz o Enforcement, né, e está disponível em qualquer lugar, alright? Aqui tem um Helpdesk, tem aqui tools aí de análise de transação, o KYCP, Know Your Coins, Privacy, isso é uma ferramenta legal, né, e aqui tem alguns detalhes da implementação se você quiser ler mais a respeito. Hoje o guia hoje é bem prático, né, que ele mostra, né, como se vê, eles têm até uma bonita, você vê que não tem nenhum vínculo, né, entre as entradas, né, que estão todas as entradas e as saídas, é como se fosse, né, tudo, todas têm a probabilidade, né, as que entraram e as que saíram têm probabilidade de ser, a mesma probabilidade de ser da pessoa, né, de qualquer input dessa daqui, qualquer desses outputs pode ser, né, de um input. Se você faz vários desse, você tem, né, várias possibilidades, imagina que a pessoa sabe com certeza que você é esse input, 100% de certeza, mas ele já não sabe, né, qual output é você, você vê que tem aqui já cinco possibilidades de output, aí imagina que dessas cinco, né, sai mais cinco, e mais cinco, e mais cinco, e mais cinco, e aí depois mais cinco, e aí tipo, umas dez dessa, né, já tem umas quinhentas, sei lá, faz as contas aí, de quantas probabilidades, né, de tudo que abriu, né, todos os leques, né, porque são todos os caminhos que tem que seguir de ser você, né, você já perde o vínculo aí totalmente, quem está analisando a blockchain já não sabe quem está aqui para frente, e é isso que a gente vai fazer hoje, vai aprender, né, como trazer essa privacidade aí para as suas moedas, quanto custa, tal, e como é o processo. Você tem que ir lá na parte de download, né, do site da Samurai, você tem aqui a Samurai Wallet, a Sentinela, e aqui o Whirlpool, né, o Whirlpool, para você Windows e Mac é bem simples, baixa o arquivo, baixa a assinatura, o arquivo assinado, é importante, tem que fazer a verificação aí, PGP, GPG da parada, vai fazer a verificação, baixa o GPG para a sua máquina, se você não sabe o que é, busca, faz isso, faz essa verificação da assinatura, para verificar a assinatura da Samurai, está aqui o arquivo PGP, TXT, PGP, né, você vai fazer primeiro, vai baixar esse PGP, TXT, e vai importar aí com o GPG, acho que em todas as máquinas, também Mac, também Windows, também funciona esse código, Linux, claro, funciona, né, então aí você baixa essas duas chaves, são as duas chaves públicas que estão aqui em cima, que são as chaves do administrador de carteira e do TDEV, o desenvolvedor aí da Samurai, você vai baixar, vai importar então para o seu cadeado aí, de chaves, né, no caso eu já importei, deixa eu colocar aqui só para você ver, você vai colocar esse código aqui, que é o URL para baixar, né, isso aqui baixa e depois importa para o GPG, no caso a gente já importou, né, não mudou essas duas chaves, essas duas chaves que são as chaves que ele usa para assinar, né, eu já fiz o download aqui para o Linux, né, do Snap, do Ubuntu, eu estou usando o Ubuntu, então vou usar esse arquivo Snap, que ele vai me instalar, né, basicamente aqui, já vou ter um bonitinho ícone, o .desktop já vai estar configurado, não preciso fazer configurações adicionais, então eu entro aqui, né, cd, downloads, e aí, né, coloca direito o comando, né, não seja nube aqui como eu, coloca direito o comandinho, faz aí então a boa assinatura do, né, do TDEV que a gente acabou de ver, né, você pode até ver aqui como a gente acabou de fazer, a importar, né, dá para ver até que é o mesmo fingerprint, né, FED, FED, F3, 9, você pode ver até mais para trás também, aqui todo esse fingerprint, ou seja, foi ele que assinou, aqui, ó, Good Signature, isso é importante, né, ela não foi certificada porque eu não certifiquei, né, eu poderia certificar aí com a minha chave PGP, enfim, não é necessário, né, a gente acabou de ver, acabou de baixar do site deles, Apesar de que, né, é bom olhar, é bom verificar depois, por exemplo, só para ter certeza absoluta, pegar esse fingerprint, e dar uma rodadinha aí no Google, nele, para ver se você encontra ele em outro lugar, olha lá, Mastodon, GitHub e Samurai Dev, alright, interessante, né, você está vendo aqui, né, que está no GitHub também, do Samurai Dev, e da Samurai Wallet em releases, né, entendeu, então vendo isso, aí você fala, ok, assinatura realmente é deles, o site deles não foi comprometido, essa página não foi comprometida, né, então, posso usar com certeza, esse Whirlpool aí, veio deles, foi assinado por eles, então agora, tenho certeza que o arquivo está correto, aí eu venho aqui, propriedades, permissão, permito que execute, vou deixar por aqui mesmo, né, você pode copiar para uma pasta, vamos copiar, vamos ser porco, copiar para, para o computador, OPT, geralmente onde a gente coloca, nesse tipo, como assim, enfim, vamos manter então em downloads, né, vamos ser porco aqui, beleza, é só, é para demonstração, você tem o seu procedimento aí, você vai baixar o app image, e aí vamos rodar ele, né, tá baixando aí, a interface CLI, né, como a Line Interface, que seja as dependências, a CLI então vai começar a rodar, em alguns segundos, né, através de Tor, se eu não me engano, espero eu, já está rodando, segundo ele já está rodando, não está rodando em Tor, daqui a pouco a gente vai configurar então isso aí, alright, pronto, basicamente é isso, né, o processo básico, básico, é esse aí, você já instalou o Whirlpool no seu computador, agora a gente precisa ter, né, o Whirlpool, ou seja, no celular, o que ele pede aqui é o pairing payload, né, da Samurai Wallet, alright, gravando aqui no Android, a gente vai vir aqui em cima, né, nos três pontinhos, né, configurações, carteira, e lá embaixo, né, não, não, aqui em carteira, desculpa, em transações, experimental, né, aqui embaixo, ele foi setting transactions, experimental, e aí pair to Whirlpool, né, é isso aí, aí você pode copiar o código e, né, colar, ou, né, escanear, a gente vai escanear agora, vamos tentar escanear, ver se funciona, o scanner, e aí, olha lá, olha lá, tá ali, vou escanear, a nossa, minha tela tá tão destruída, esse celular, vou ter que copiar manualmente mesmo, a parada, é, não vai dar certo assim, se a sua tela tiver destruída, como a minha aqui, você vai ter que, que pena, não funciona na primeira, funciona na segunda, e aí, é, não funcionou, vou ter que, então, copiar e colar, né, o código que tá aí, tá escrito também, ou seja, eu posso copiar e colar, tranquilamente, não tem problema, né, não é, não é um problema, vamos fazer isso, então, aí, tá isso aí, já copiei, né, o texto, trouxe aí, né, com, espetei aqui, um drive, né, tá aqui, é, new text document, esse aí é o arquivo, né, você vai ver uma coisa parecida com essa, isso aqui é informação, né, super privada, você sem a minha chave, alright, ele já, entrei lá, já direto, a parada, né, não compartilha essa informação com ninguém, né, porque é pra sua carteira, aí eu quero ativar a Tor, né, aqui, standalone, pronto aí, pra fazer pairing com a Samurai Wallet, no caso, eu não tô usando o Dojo, né, se você tiver o seu próprio Node, você vai usar o Earpool, né, no seu próprio Node, é outra configuração, essa aqui é pra você que não tem seu Node, você vai fazer o mixing na sua máquina mesmo, nessa máquina, né, você não vai estar usando outra máquina, vamos lá, inicializar, então, o Gui, ó lá, já tá rodando o CLI, no localhost, né, aqui nessa máquina mesmo, na porta, essa porta, alright, ele falou, ainda não deu pra conectar, aí eu coloco o passphrase, né, no caso vai ser o seu passphrase que você usou pra criar a sua carteira, esse é o passphrase que protege também essa informação que eu acabei de colocar, pra que outras pessoas, né, não possam descriptografar essa informação que tem a minha, a minha xpub, né, nela, basicamente, entendeu? então essa xpub, a xpub não, é a xpub, porque não dá pra mover fundos aqui, mas tá lá, ela tá protegida a xpub através disso, né, pra, e, todas, porque tem todas as chaves, né, bem, é crítico pra sua segurança, tem gente que critica esse modelo, porque é um modelo que usa os servidores da samurai, você termina vazando a sua xpub pra samurai, então tem gente que fala, ó, a samurai sabe quem é você, então se você não usa o seu próprio node, não usa o dojo, você tá exposto aí, a esse risco que eu acredito pessoalmente que é básico, que é baixo, porque é um tiro no pé deles, né, eles dizem, eles têm algumas mitigações, aí que eles falam, depois a gente pode ver sobre isso, mas é um tiro no pé, eles têm lucro, né, fazendo um bom serviço, e acho que eles também não têm interesse, né, em guardar essa informação, caso eles sejam requisitados, ou caso eles sejam, né, já tá bem protegida essa informação, acho que ela seria destruída, antes de vazar, essa é a minha opinião, então, mas eu prefiro igual, eu pessoalmente não quero colocar o risco, né, então eu prefiro rodar o meu dojo, é outro setup, a gente tá fazendo aqui, eu tô falando setup, com, né, com um terceiro de confiança, que no caso, é a própria samurai, né, samurai wallet, tá aí, tá configurado, na minha Whirlpool tá configurada, agora a gente tá esperando, né, ou seja, por enquanto não tem nenhum dinheiro aqui, não tem nenhum, é, nenhum satoshinhos, a gente recebeu uma doação aí, pra fazer esse tutorial, então já comecei, já me adiantei, né, na primeira parte do tutorial, que acho que é a mais difícil, agora a gente já tem rodando aqui, o Whirlpool, né, a gente vai fazer então, depois como é que faz o processo de mixagem, se eu quisesse, uma coisa que dá pra você fazer, você tem em outra carteira, você nem tem na samurai, né, o dinheiro, você pode, você quer mixar, quer colocar na samurai, agora e fazer a mixagem, de outra carteira, você vem aqui, aperta em depósito, e aí, ó, você faz o depósito, esse aqui é o endereço, que aliás, vai ser depositado, né, não deposita aqui, esse endereço já vai receber um depósito agora, que é o que a gente vai usar pra fazer o teste, né, é, então aí, você pode, aí você vê aqui, né, ó, se você enviar 0.5 BTC, ele fala quanto é o mínimo que você teria que depositar, pra poder pagar a taxa deles, né, e a taxa de mineração, a taxa de mineração, no caso que ele tá calculando agora, são 1.777 satoshis, no total, né, e a taxa deles, né, é um, é, é, é uma porcentagem, aqui que você pode ver, no caso da 0.5, é 0.025, mas, detalhe, se você enviar, né, por exemplo, 0.20, e quiser fazer em denominações de 0.5, então você tem que mandar 0.22, 0.2, sim, ou seja, essa taxa, a parte da taxa deles, não muda, taxa deles e dos mineradores, você pode enviar um BTC, vai ser 1.02, entendeu, isso seria o mínimo, pra você cobrir as taxas, tanto do minerador, como deles, e aí você faria, várias, né, várias, várias de 0.5, várias, teria vários, no final você teria vários endereços, cada um com 0.5 BTC, por exemplo, se você coloca 1 BTC, se você coloca 0.5 e quer 10, vezes, né, 0.05, você também coloca 0.5025, porque aí custa esse 0.025, se você quiser em várias de 0.01, se você quer 1 BTC, 1 BTC em várias frações de 0.01, então aí você coloca 1.00051, ou seja, essa seria a taxa que inclui, né, os 50 mil pra Samurai, e o resto, 1.777 aqui no caso, que ele tá usando agora como, né, a taxa atual de mineração, ele recalcula isso de acordo, né, com a taxa do dia. Então, isso que é importante você saber aqui do modelo, né, de taxas da Samurai, né, por isso que eu tô mostrando isso aqui, e são esses três pools, né, você vai inserir uma quantia, e no final vai sair várias transações, várias endereços seus, em sua posse, na sua carteira Samurai, né, que vão tá aqui, você tem aqui endereços de depósito, que é isso aqui, em depósito, aí vai ter o pré-mix, né, se for um BTC, aí ele vai ter, ele vai criar uma transação de, que vai dividir esses, esse um BTC, né, ou vários inputs aí, que dão um BTC, em vários outputs, né, de 0.05, 0.05, não sei, o que você escolher, né, deixa, desculpa, aqui ó, 0.05, no caso um BTC, são duas de 0.05, né, não é uma de 0.05, não são 10, enfim, você entendeu, né, meio BTC, né, se você colocar um BTC, você vai ter dividido esse BTC, em dois endereços, agora cada um com meio BTC, né, e ele vai criar, então, dois de meio BTC, mais a taxa de transação, pro minerador, a taxa de transação, você tem que, isso aqui, você tem que calcular pelo número, por exemplo, se são 10, 10 de 0.01, aí você tem que fazer isso vezes 10, né, porque você vai precisar, pra cada uma, vai precisar ter, essa taxa de transação, pra cobrir, né, o custo de transação, mais ou menos, entendeu, então, tem esse aspecto aí, eu não, não, não é, levei em conta aqui, né, então, coloca sempre um pouquinho mais, pra cobrir taxas de transação, pra ter certeza, né, se não tem que fazer outra transação, se, enfim, você tem que ver como é que você vai fazer o processo aí, você, mas você pode fazer direto aqui o depósito, esse endereço, você verifica, né, pode verificar na sua carteira Samurai, que é um endereço que tá na sua posse, que inclusive, vai ser o primeiro endereço aí, se apertar receber, você deve ver o mesmo endereço, né, na sua carteira Samurai também, alright? É isso aí, pessoal, por enquanto, então, ficamos aqui, vamos esperar o depósito, estamos fazendo o depósito aqui, pra fazer um teste, né, com uma quantia, humilde, o mínimo que a gente pode fazer aqui, que é 0.01 BTC, né, a gente tá recebendo aí, um pouco mais disso aqui, pra ter certeza, de que vai, né, entrar aí, na, na blockchain, que a gente vai conseguir fazer esse mixing, assim que eu receber, esperar as três confirmações, pra confirmar, e vou fazer esse processo, pra gente continuar aí, eu acho que eu vou, eu vou fazer na Samurai, né, pra você ver como funciona, na carteira Samurai, no celular, né, não aqui na, na tela, e depois a gente vai ver aqui na tela, como, né, sincroniza tudo, como fica tudo redondinho, bonitinho aqui, aliás, você vai precisar estar com isso, com o seu computador, onde tá instalado, o Earpool, ele precisa estar conectado à internet, e ligado, né, porque ele tá fazendo, o processo aqui, da, de mixing, de, de, de coordenação, né, com outros, é, pares aí na rede, é, usando o seu, né, sua, sua, aqui, localmente, né, ele não tá fazendo isso fora da sua máquina, ele tá rodando localmente, aqui nessa, no seu, no seu, desktop agora, né, a sua carteira do celular agora tá aqui no desktop, mas só, né, pra fazer o mixing, não dá pra enviar pra outros endereços, não dá pra só, se aqui você só faz depósito, e ela só envia pra coordenação de, de mixings, não tem outra função aqui, deixa eu ver, ó, aqui ele mostra os pools, olha, depósito mínimo, depósito máximo, o set de anonimidade por mix, né, mas aí ele faz mix infinitos, a gente vai ver isso aqui também depois, como ele faz mix até o quanto a gente quiser, né, configuração, o mínimo, vamos colocar um mínimo, que eu quero, pelo menos, cada, é, UTXO, é, mixado, eu quero que tenha 10 mixes, ou seja, 10 vezes 5, vezes, enfim, não sei quantas vezes, é muitas vezes, 10 vezes é muitas vezes, pode ser até, pode ser muitas, se quiser colocar 100 também, mil, 10 mil, quanto você quiser, vai demorar, né, é um processo que demora, então, 10 tá bom, auto mix, né, ele fala, vou colocar auto mix, por tor, e aqui tem um negócio de SCode, né, pra receber, é, desconto, se tiver um desconto, eu vou colocar esse Ronin aqui, de repente, vai que, né, vai que, vai que funciona, ele reinicia, blá, 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 vê se funciona, salvou a configuração, então, quando eu começar, a usar, né, já vai ter o mínimo, o alvo mínimo, são 10 mixes, por, né, por UTXO, ou seja, cada, novo endereço, aí, vai ser, vai ser, mixado, 10 vezes, até eu poder usar, até eu poder usar, eu posso usar, acho que depois do primeiro mix, eu já posso usar, mas ele já vai ficar automaticamente, aqui, setado, sempre que eu tiver, com o computador ligado, com o, will pull aqui rodando, né, ele já vai estar, fazendo mix, até chegar a 10, chegou em 10, ele dá como completo, não faz mais mix, né, e aí, você não, você pode dar uma preferência, então, para, se você está fazendo várias, UTXOs, vários endereços, já fica, né, para endereços, que já passaram por 10, não, não fazerem mais, né, e darem preferência, a endereços, que ainda, tem menos mixagens, alright, é isso aí, então, a gente continua logo mais, quando eu estiver aqui, depois que for feito, esse depósito, nesse endereço, a gente, vai começar aí, o processo de mixagem, até. Aí, estamos então aqui, nas duas carteiras, a carteira Samurai, no celular, e no desktop, né, o will pull, que eu posso ver aí, os depósitos, na minha carteira normal, né, você vê aqui, a carteira normal, tem uma transação, já confirmada, algum tempo atrás, e outra, que ainda não está confirmada, está pendente, vamos tentar fazer igual, a transação aí, do will pull, né, com um parent, pay per child, um parente aí, paga pela criança, provavelmente, a gente vai poder usar, né, os inputs, a gente vai ter que usar os dois, né, se é que você vê, que a gente não tem, esse input aqui, não é suficiente, para entrar num pull, e esse aqui, menos ainda, né, o pull mínimo, que a gente tem, é de 0.01, né, e aí, a gente teria que ter, esse, saldo aqui mínimo, para poder pagar, os 50 mil, de taxa, né, é uma taxa relativamente alta, para uma só transação, né, o ideal é você fazer, várias de uma vez, aí sai barato, porque você paga uma vez, para quantas você inserir, aí na rede, de uma, ou seja, se você colocar um bitcoin inteiro, e fazer 100 transações, você vai pagar também, 50 mil satoshis, então, você vê, né, então eles têm um incentivo, né, econômico, para trazer liquidez, né, para a rede, para as pessoas colocarem mais bitcoins, na fila, para valer a pena, né, para ser mais interessante, você pagar uma taxa bem menor, né, você paga, aqui é 5%, no caso, é uma taxa alta, se fosse 100, seria 0.05%, né, ou menos, enfim, uma coisa assim, entende, e, né, mixagens infinitas, né, eu posso colocar, deixar aí mixando, até eu gastar, alright, vamos lá, a gente pode ver aqui na carteira, mostrar saídas não gastas, né, isso aqui é um feature legal, vamos mostrar aqui, por exemplo, esse endereço aqui, né, você vê que tem notas, você pode adicionar notas, é importante adicionar notas, para você poder saber de onde veio, né, cada transação, a gente pode colocar aqui notas, né, para FII, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu coloquei aqui, pra FII, adiciona, alright, tá lá, adicionado, aqui tem outras opções, gastar, eu posso gastar especificamente isso aqui, status, agora eu posso marcar como não gastar, seja para me travar essa moeda, ela fica aqui para não gastar, do not spend, no caso eu quero gastar ela, então eu vou colocar ela como spendable, né, ela volta aqui a lista de, UTXOs, né, de moedas ativas, são um feature legal aí da Samurai, a parte de Whirlpool, tá aqui nesse maisinho, né, mais, Whirlpool, ele vai abrir a Whirlpool, o serviço aqui, vai conectar com a minha CLI, né, com essa interface no desktop, agora, para poder então mandar aí comandos, para, né, fazer o, é, o CoinJoin, vamos lá, vamos fazer então o CoinJoin, a gente não tem por enquanto nada, né, vamos aqui clicar, você viu, clicamos no simbolozinho esse aqui, mixar UTXOs, vamos selecionar aí, né, as duas UTXOs, né, ele fala aqui, a gente, alright, vamos ler próximo, seguimos, quero pagar a FII mais baixa, e aí que você vê os pools, né, no caso a gente tem essa quantia, não tem disponível para participar, dos outros pools, né, os de 0.5 e 0.05, a gente vai entrar então no 0.01, no pool de 0.01, selecionamos, a gente vê aqui as informações, né, de FII da pool, né, para entrar na pool, esse FII é fixo, independente de quantos Bitcoins, Satoshis você colocar aqui, vai ser sempre fixo, né, 0.0005, ou 50.000 Satoshis, e os FIIs totais, né, por causa da mineração, aumenta, né, porque a mineração tem um custo aí variável, ou seja, se você tiver 100 UTXOs, né, no final você vai ter que pagar 100 taxas de transação, então, né, ou 10, vai pagar 10 taxas de transação, ok, vamos revisar aí os negócios, a gente revisa, né, e criar uma UTXO de 0.01, né, é, com a ele, ele vai aliviar quantas combinações, né, quanto FII vai ser gasto, qual é a quantia total, né, qual é a quantia que vai para o Whirlpool, e qual é essa quantia que vai voltar para mim, né, como troco, ou seja, eu vou ter um troco aí, que depois a gente vai ver como ele fica marcado aqui na rede, né, vamos ver então, aqui está aqui em depósito, é, ops, vamos lá, review, a gente viu, né, vimos aqui, ok, inicial ciclo, ele fala do change, o troco, né, o troco, ele vai ser tagged, vai ser etiquetado como TX0, né, transação zero, é a transação de premix, ele vai ser, no caso, ele vai ser colocado como não gastar, né, como unspendable, mas você viu lá, você pode simplesmente mudar para gastar, eles fazem isso para você saber que aquele é um troco, ou seja, não misturar esse troco com a transação depois, né, do CoinJoin, para, né, não perder a sua, os benefícios de privacidade, porque isso aqui dá para vincular com a sua identidade, então isso aqui é melhor você gastar separadamente, gastar tudo de uma vez em alguma coisa, né, ou deixar lá guardado para um futuro, eventualmente, enfim, né, você pode doar para os bitcoineiros também, é uma ideia, provavelmente é o que eu vou fazer aqui, alright, é, então vamos lá, o change, não sei o que, eu quero manter isso aí como unspendable, sim, ele ainda pergunta, eu quero deixar ele lá marcado como não gastar, agora ele está fazendo o broadcast aí da transação, alright, confirmado, está aí agora fazendo, buscando quanto é o balance aqui, o meu saldo, olha lá, a gente já viu, aqui a gente ainda não viu, né, não teve mudança ainda, fiz algo mais, olha lá, vai aparecer aqui em premix, no computador, no celular já está aí, o eu pull balance, né, olha lá, olha lá, já entrou aqui, a gente vê no computador, né, um premix, aí a quantia, né, no pull, de 0,001, está na fila, olha lá, está na fila então, para ser mixado, está ainda, para a pré-mixagem, está aqui o FII, né, que vai para uma transação, de will pull, e aí, na minha carteira, né, no depósito, tem o troco, né, que não tem pull, né, que é aquele troco, que é aquele Doxic Change, é isso aí, agora vamos esperar então, né, o processo, agora vamos deixar isso aqui ligado, e daqui a pouco, né, depois a gente continua esse vídeo aí, para gastar, né, esse, esse, esse dinheiro mixado, né, esse Bitcoin mixado, e ver aí, como é que fica, depois que passa pelo pré-mix, né, por essa pré-mixagem, agora ele vai entrar na primeira mixagem, está aí esperando aí, lembrando, né, que você tem que deixar ligada a máquina, agora que está aí com o will pull rodando, né, sua máquina onde está rodando, tem que estar ligada, para ele funcionar, para ele coordenar com outros pares, na rede, né, da will pull, agora ele está fazendo a coordenação, é tudo P2P, então você tem que estar com o seu cliente aqui, com a sua máquina ligada, para ele poder se comunicar, com as outras partes aí na rede, alright, até. É isso aí, o will pull está rodando aí, a gente pode ver, a gente tem aqui uma transação não confirmada, né, do will pull, você pode ver na carteira do celular, né, você vai ver que aparece que você tem zero BTC, não se assuste, seus BTCs estão a salvo, estão aqui, eles simplesmente não estão na carteira, né, que ainda não passou pelo will pull, aqui na Samurai, ele cria uma outra carteira, ele isola, né, as UTXOs, os bitcoins, que foram mixados, que passaram pelo coin join, além disso, né, se a gente for lá e mostrar, saídas não gastas, unscent, outputs, a gente vai ver, né, que está marcado como não gastar, aquele TX0, né, que é o troco da transação que foi para a coin join, isso aqui está aqui, né, para lembrar você que esse, esse saldo aqui em BTC, está vinculado, né, com aquele saldo que foi para o coin join, e é potencialmente aí um risco de privacidade, você misturar, é, entre ambas as transações, né, entre ambos os endereços, se você misturar, você vai cancelar, anular todos os benefícios aí do coin join, que você pagou uma graninha, né, por ele, então, você não quer anular esses benefícios, né, vamos lá, como é que a gente vê, então, aqui na carteira no celular, ou seja, não criamos pânico, está aqui na carteira do celular, a gente vai aqui em mais, né, e entra em Whirlpool, né, opa, sem querer eu cliquei, entra na transação, vem Whirlpool, ele vai conectar o serviço, a gente vê, né, aqui, né, na nossa carteira no desktop, em PostMix, né, ele está lá, não confirmado ainda, a gente, inclusive, se a gente ver aqui a UTXO, né, a gente pode copiar ela, acho melhor copiar, e você buscar no seu, é, buscador aí, favorito, no seu, navegador favorito, recomendo você usar o Tor Browser, né, e a versão onion, .onion, do site da Blockstream, eu já busquei aqui aquela transação, você vê aqui, não está confirmada, né, ainda não está confirmada, é, aqui a quantidade, né, de, a FI de transação, 3.6 satoshis, por byte, de acordo com eles, né, ele estima 25 blocos, para ser confirmado, mas então, aí, ó, está aí, a minha transação, foram duas pessoas, com a mesma taxa de transação, né, nós, ou seja, uma dessas duas, UTXOs, é minha, porque é a primeira, né, que está pagando taxa, de transação, e, né, você vê aqui, toda 0.01, e no final, a gente tem várias, né, de 0.01, algum desses endereços, é meu, né, basicamente é isso, e agora, essa minha 0.01, vai virar, uma 0.01, como essa, né, em outras transações, até o infinito, né, até eu falar, chega, até eu dizer, basta, e transferir ela, para outro endereço, o navegador aqui, da Blockstream, né, obviamente, ele identifica, que é possivelmente, uma transação, de CoinJoin, né, porque a gente tem, né, vários, outputs, de mesmo, né, de mesma quantia, então, né, ele, muito, astutamente, né, identifica aí, que é um possível, CoinJoin, é isso aí, então, aqui no celular, né, você pode ver, que tem, clicando aqui, no botãozinho, do Whirlpool, opa, cadê, aqui, em PostMix Transaction, né, transação, pós-mix, né, você vem aqui, em pós-mix, aí, você pode já mostrar, as saídas, não gastas, né, a gente vê aqui, qual é a minha, tá aqui, 1 de 5, né, mixada, ainda não foi confirmada, né, tá na, tá na, na fila, né, então, tá aqui, né, e eu posso ver, que essa aqui é a minha, é, UTXO, tá aqui nesse endereço, posso mostrar agora, porque igual vai rolar mais mixes aqui, então, depois não vai dar pra saber, mas, obviamente, né, você não quer mostrar pra ninguém, né, qual é a sua UTXO final, né, porque, senão, você vai perder todo, né, toda a graça do mix, é ninguém saber qual é a sua, né, qual é o seu endereço, onde tá a sua UTXO, ok, além disso, aqui nessa parte aqui de pós-mix, é onde você vai poder depois, né, como já tá pós-mixado, já foi mixado, aqui eu já poderia pedir pra gastar, obviamente, que não vale a pena, né, pelo preço que a gente pagou, é melhor deixar algumas várias vezes, pra aumentar aí a minha, né, o CoinJoin, pra deixar ele mais forte, né, e pode deixar aí, porque faz parte do pool de liquidez, aí, dessa, desse pool de CoinJoin, a gente pode então, mas na hora que você for enviar, eu não vou mostrar depois, na hora que eu for enviar, pra qual endereço, né, pra evitar, é, vazar a informação, simplesmente, você vai ter aí, a total disponível, pra gastar, né, você coloca pra qual endereço você quer, quanto você quer enviar, né, e, pronto, basicamente, é isso, você pode adicionar, eles tem aqui uma coisa, né, umas coisas extras, você coloca, mas é totalmente desnecessário, ao meu ver, quando você tá saindo do CoinJoin, é, a não ser, quer dizer, que se você quer que parezca, por exemplo, o ricochet, ele vai adicionar, alguns, né, é, passos, antes de chegar até você, né, então vai parecer, ele tem até, ele tem aqui algumas funções, pra ajudar, parecer que você, não enviou pra você, que foi enviado pra um terceiro, e, né, e tá na mão de um terceiro, essa aí, o TXO, tem esse ricochet, tem kahoots aí, que é um pay, pay join, né, com outra pessoa, é, aqui você pode enviar pra um usuário samurai, ou pra um usuário, pra qualquer carteira, né, você faz com que todo o spend, seja um pay join, né, no caso, depois a gente vai analisar isso aqui, não vou, no caso você pode enviar, simplesmente, né, pra um endereço, até seu, pra outra carteira, dar code, deixar guardada, sair o TXO, né, e aí depois, quando você for, quiser gastar, você vai gastar, de lá, da outra carteira, lembra de não misturar, entre, é, ou seja, se tem o 0.01, no endereço, o ideal é você gastar, através daqui, demonstrar a saída não gastas, aí vem aqui, né, clicar, nisso aqui, e, spend, aí você garante, você vai gastar, só nessa carteira, aí você gasta tudo, manda tudo, né, entendeu, mas, sempre, né, o ideal é você usar, a partir, né, dessa visão, aqui você pode até, inclusive, marcar, assim, você pode simplesmente, segurar, né, apertar, segurar, é, só tem essa, você pode aí, né, marcar como, marcar como não gastar, ou enviar dela, somente dela, essa visão da carteira samurai, é a mais importante, na minha opinião, deveria ser a visão principal, né, talvez a carteira, mas não, também não, na verdade é bom que não seja a principal, porque ela revela mais informação, né, sobre a sua carteira, do que, simplesmente, o saldo total, né, que é o que ela mostra inicialmente, às vezes você não quer, realmente, que de uma dê pra ver, é, tudo, né, inclusive, uma, uma boa prática, né, você sempre marcar, ou seja, deixar marcado, né, ó, aqui, por exemplo, parece que essa carteira não tem nada, quando, na verdade, se a gente vem pra lá, ela tem, né, mas tá marcado como não gastar, então fica a zero, então, né, você, de repente, só marca o que você, eu posso, ó, rapidamente, aqui, status tá bloqueado, mas eu venho, pá, spending, spendable, eu posso gastar, ou seja, é só uma sugestão, né, ali, de colocar, e aí eu vou fazer, atualizar aqui a visão, e vai mostrar aí, a minha carteira novamente, então, é, e aí eu posso gastar essa, esses, esses BTCs, esses Satoshis, é só uma sugestão que ele dá, né, que você marque como não gastar, e ele marca bem aqui, ó, o troco da transação zero, e é tóxico, né, ou seja, ele pode, você vai ser, vai revelar a sua identidade, provavelmente, né, ou seja, vai vincular, pelo menos, com as suas moedas anteriores, se você misturar isso aqui, com o que você fez, CoinJoin, vai perder toda a validade aí, do CoinJoin, vai perder toda a graça do CoinJoin, right, agora a gente colocou de novo como não gastar, vai estar lá como não gastar, aí você quer voltar, né, que você tem enviar, receber, normal, você quer voltar para o Whirlpool, vai para o Whirlpool, e está separado, né, os saldos estão separados, para não ter nenhuma confusão, né, para a parada ser, o mais, né, você pode enviar, lembrando, e aí você tem aí, né, ó, tem configurações, né, da configuração em geral, da carteira, normal, né, enviar, e você pode enviar, só, da sua carteira, que já fez CoinJoin, né, as moedas que já estão, é, mixadas, anonimizadas, mais privadas, para você usar aí na rede Bitcoin, é isso aí, acho que é isso, né, na verdade, vamos mostrar aí depois, quando já tiver todo o processo, para você ver bem aí, como é que fica, né, quantas transações vão aparecer aqui nessa tela, mas é basicamente isso aqui, a gente se vê daqui a alguns dias, quando já tiver feito alguns mixes, para a gente ver também, quanto demora para fazer, esses 10 ou 5, vamos ver quanto vai demorar, quanto o computador tem que ficar ligado aí, coordenando transações, é isso aí. É isso aí, estamos aqui na carteira Whirlpool, né, vendo aqui que já está com 3 mixagens, né, diferentes, já foi, né, já passou aí pelo ciclo de mixagem, de CoinJoin, é, três vezes, está agora passando pelo quarto ciclo, está vendo aqui, né, que está mostrando, está mixando, ainda está 1 de 5, ou seja, não encontrou aí, é, com quem coordenar, é, essa transação, ela vai ficar ainda mais 10 ciclos diferentes, então, por isso, ou seja, mais 7 ciclos, né, adicionais, por isso eu vou mostrar para vocês, né, as transações, obviamente o que eu vou mostrar agora para você, você não deve mostrar para ninguém, né, porque a ideia é que você, é, não, ou seja, manter essa privacidade, que você, né, conquistou aí pagando uma graninha, então, não mostra para ninguém, a gente vê, você pode ver aqui também no celular, deixa eu mostrar aqui na tela do celular, post mix transactions, né, a gente vai ver todas as transações que foram feitas, as post mix, né, você vê, tem a primeira, que a gente pagou, 0.01, aí depois tem o remix, né, e aí depois tem outro remix, aqui, ó, tem um, dois, três remixes, né, tá vendo, um, dois, três, não sei porque aparece aqui outra vez, parece que deu uma bugadinha aqui na parada, não sei, né, ele coloca esse, acho que é a taxa, enfim, não sei, essa grana, olha que estranho, entrou um dinheiro aqui, na, no, parece que alguém enviou, um satoshis aí, um dust, na parada, olha só que interessante, tá vendo que tá anotando aí, que tem mil e noventa e quatro, é, é, BTCs aí, parece que tem alguém fazendo algum ataquezinho aí, enfim, não sei, ou é um bugzinho, vamos ver direito aí, depois no final, se tiver alguma coisa, eu atualizo você, isso nunca aconteceu comigo, geralmente quando já fez o mix na primeira vez, né, já fica só 0.01, e, né, cada unidade vai ficar 0.01, vamos ver aqui na rede, é, nas transações, vamos ver, a primeira transação que a gente fez, né, essa foi a transação da, é, carteira, do, é, da nossa carteira, né, do normal, da Samurai Wallet, da carteira normal, pra carteira de CoinJoin, né, quando a gente fez lá o mix, ela fez, ó lá, o App Returning é tipo um, um código aí que explica, né, o hash, ninguém não dá pra saber, né, isso aí, só a carteira Samurai sabe qual é, é, deixa eu tirar os detalhes, pra ficar mais fácil a gente observar aqui, é, aí, ó, essa foi, né, é, o troco, esse é o troco tóxico que a gente tem agora lá na nossa carteira, a gente mostrou já, tá ali liberado, tá lá em marcado como não gastar, essa aqui é a taxa, né, de transação, da taxa pra Samurai, né, a taxa da coordenação, é, pra pagar aí o serviço, tá aqui a motivação deles, né, então a gente pode ver que eles têm uma motivação financeira aí, de oferecer um serviço bom, né, não tem nada, é, estranho aí por trás, tem, né, capitalismo aí normal, é, e, né, aqui tá a transação, né, esse aqui é o meu fundo, né, o fundo da minha carteira, que, aqui com 907, né, satoshis pra pagar, né, taxas de mineração, aí foi pra aquela primeira transação, né, com, né, aí você vê, duas pessoas com a mesma taxa de mineração, pagaram aí, então, uma taxa maior no total, né, tá vendo, cadê a quantidade de bytes, olha lá, 3.6 satoshis por byte, né, 1.814 satoshis, né, que é a junção de duas pessoas diferentes, a nossa transação é essa aqui, né, a 8.8, veio daqui, tá aqui o nosso fundo, e aí se juntou com um fundo de mais 4 pessoas, totalmente desconhecidas, isso aí foi feito aí, coordenado por essa carteira, pela Whirlpool, por mais pessoas, né, que estão rodando a mesma carteira, com UTXOs aí, buscando pares aí, para criar transações deste tipo, né, aí a gente vê que a gente teve depois, como resultado, 5, é, endereços aí, receberam 0.01, ou seja, aqui desses 5 que entraram, né, 5 receberam, basicamente, cada um desses endereços, aqui a gente pode ver, tem uma ferramenta Know Your Coin Privacy, né, você vê o endereço 1 lá, né, qualquer um desse endereço, ele pode ser o destino dele, pode ser qualquer um dos 4, né, e a mesma coisa dos outros 5, quer dizer, né, a mesma coisa com todos os inputs da transação, né, qualquer input, pode ser, o output de destino, pode ser qualquer um, não dá para saber, exatamente a mesma coisa, cada output, né, o input, né, pode ser de qualquer um dos endereços, não, não dá para você ter um, não tem um link claro, né, qual é, qual, fundo de quem aqui, seja só essa transação por si só, não dá para saber nada, né, de quem é o quê, alright, você vê aqui as interpretações, né, tem mais de 1.496, tem 1.496 interpretações possíveis, né, nesse caso aqui, já nessa transação, cada passo aí que for aumentando exponencialmente, né, você vai ter um número de interpretações adicionais aí que você tem que adicionar, porque, né, também o output aqui ele vai seguir, e aí esse aqui vai seguir, esse aqui vai seguir, esse aqui vai seguir, vai seguir para, né, transações do mesmo estilo, né, aqui por exemplo, o nosso fundo, ele foi para uma carteira aí de 0.01, né, foi para uma outra transação, aí foi uma outra, essa mesma carteira foi usada, né, aí você vê a FB, tá aqui a FB, foi usada, né, esse 0.01 foi usado em outra transação aí, né, com mais inputs aí de pessoas diferentes, um deles é o meu input, mas que ninguém já sabe, né, porque aqui já fica, já não dá para vincular qual realmente é o meu, né, qual é o seu, o meu, o que você colocou aí no mix, né, e aí os outros, e entram mais quatro adicionais aí com o seu, ou seja, são mais possibilidades aí em cima das possibilidades anteriores, e cada passo aí que passa, você vai ter mais, né, essa, esse redimoinho, né, esse will pull, né, por isso eles chamam um redimoinho, até aqui até ficar a imagem de um redimoinho, né, aí mixando aí as suas moedas, que antes era sabida aí de quem era, né, essa aqui dava para saber de quem era, e agora ela se transformou nisso aqui, nesse 0.01, com vários 0.01 de diversas pessoas, mundo afora, coordenando através desse software da carteira Samurai, Alright, acho que deu para entender aí, basicamente, como eu já mostrei, dá para gastar, simplesmente gastar da carteira Whirlpool, já foi mostrado, eu acho que é isso aí, eu não vou mostrar agora até o final do processo, né, para poder manter aí a mixagem, ah, uma coisa legal, se você, né, está aqui, você pode alterar, né, a quantidade de mixes, nossa, está bugadinha a parada, o que aconteceu, não dá para ver aqui, mas dá para alterar, não vou alterar agora, que estranho, que merda, bugou, ah, é que eu estou em última atividade aqui, Alright, vim aqui em post mix, né, aí dá para ver aí tudo, eu posso alterar, olha lá, aqui ó, está vendo, você pode colocar 100 mixes, ou seja, para ele já ficar automático fazendo, até chegar em 100, e aí ele para, ou deixar como infinito, você não sabe, você tem a máquina ficar ligada, igual a sua máquina, ou você, enfim, você quer, né, que não tenha um limite, o limite é quando você for gastar, aí você simplesmente, né, gasta, e não entra mais no mix, né, você igual não paga nada aqui, depois que você pagou uma vez, aquele primeiro pagamento, né, da transação, tanto da, mesmo se você colocasse, se eu tivesse colocado aqui um bitcoin, né, ele aqui me criaria, né, um bitcoin e mais, uns trocados aí, para pagar as taxas de transação, que não é, ou seja, enfim, seria bastante, né, porque seriam 100 transações, nesse caso, mas, o custo da, da Samurai é o mesmo, independente se é, 0.01, ou 10 bitcoin, que você colocar aqui, né, nesse pool, né, a gente já falou, mostrou lá, né, que cada pool tem um preço, para entrar nele, né, o de meio é, é 5%, basicamente, né, do, da denominação do pool, né, mas você pode colocar aqui 10 bitcoins, por exemplo, e paga, né, só, só, 0.025, é, bitcoin, é bastante, mas, né, se você tem uma grande quantia, e vai lá, e quer fazer essa, essa mixagem, é um preço aí, se pagar, né, faz parte do, do, do negócio, né, tem que pensar, isso tem que ver, né, é motivação, é por isso que eu gosto, é, de fazer isso realmente, se eu preciso gastar, eu não, eu tenho pessoal que fala, não, já tem que fazer com tudo, preparar as moedas, pode ser, de repente eu estou errado, mas, é, eu prefiro, não preparar moedas, que eu não vou gastar, porque tem um custo, né, e a gente não sabe, amanhã, vai que no futuro, é um custo em bitcoin, é um custo fixo, é em BTC, né, não é um custo em dólares, né, que pode, seja, eventualmente, eu acredito que esse custo vai baixar, pessoalmente, enfim, é isso aí pessoal, samurai, real pool, aí, essa é a transação de real pool, esse aqui é o símbolo aí, né, da real pool, assim que você vai ver, as suas transações, se você passar aí, pelo mixer, é bem interessante, aí, o processo, né, você viu, não é tão difícil de fazer, e se você, vai gastar, BTC, pode ser aí, uma boa, você considerar, né, é, passar aí, pelo coin join, antes de, né, enviar para um terceiro, de repente, é uma ideia, né, criar, né, eu acho que, uma coisa seria legal, que acontecesse, é que as exchanges, né, as corretoras, ou passassem, né, a oferecer, valores de bitcoin, assim, né, de 0.01, valor fixo, né, eles só vendem em 0.01, ou 0.05, ou 0.5, ou sei lá, quantia que eles quiserem aí, né, mas que só, você só possa sacar essa quantia, porque aí todo o saque de corretora, se transforma em um possível coin join também, ou seja, todos os saques da corretora, vão ser enviados em batches, né, em coisas que todos os destinos, tenham a mesma quantia em BTC, então fica indistinguível, é uma forma também, ou mesmo, né, a corretora pode passar, antes de sair, por um coin join, pra, né, ela mesma não ter também, ah não, ela vai saber pra que endereços foi, né, aí seria só um batch mesmo, mas, de repente, tem até algum esquema, né, que poderia ser feito aí, pra corretora, né, oferecer aí, como um serviço adicional, cobrar uma taxa, né, por dinheiro, por um benefício aí, que ela traria aos seus clientes, de oferecer, né, moedas, mixadas, com uma certa, um certo grau aí, de privacidade, maior, do que a moeda, simplesmente, né, um valor aí, aleatório, que você, tira da sua carteira, que é possível, é, acompanhar, né, esse valor, que seria mais difícil, se todos os valores, são iguais, quando eles saem da corretora, uma ideia aí, é uma viagem, de repente, né, de repente, tem mercado, pra isso, eu acho uma boa, ou seja, eu acho que, pra uma corretora, é interessante, né, inclusive, eles separarem fundos, em CoinJoin, né, não sei, fazer, né, várias mini carteiras, com um valor fixo, pré-determinado, que eles vendem, esse valor fixo, né, essas cotas, de BTC, é, é como se fosse uma moeda, né, física, mas, é, transações aí, UTXOs, né, que já estão, pré-mixadas, e, mais, anonimizadas, pra ninguém saber, que veio da corretora, também, né, é, enfim, coisas do estilo, é isso aí, pessoal, é, espero que tenham gostado, deixa o like aí, compartilhem, e deixa a sua opinião, vê aí, se você usou, fez CoinJoin, quer dizer, não escreve aí embaixo, se você fez CoinJoin, se você quiser, escreve aí também, mas, né, não, não é necessário, a gente entende que é um tema aqui, privado, é, que é importante você manter a sua privacidade, aí também, né, nesse sentido, apesar de que, né, não tem, é, você não está cometendo nenhum crime, lembra que isso aqui é pra você, garantir privacidade pra você, né, não significa, que você que é privacidade, você é um criminoso, ao contrário, você está se protegendo, de criminosos potenciais, isso aí pessoal, nos vemos aí, aquele abraço, tchau. Tchau. Tchau.